L de União da Vitória divulgou por volta das 17 horas o nome do motorista morto no acidente na rodovia BR-153 na localidade do Marco V, em General Carneiro. O acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira, dia 11 de setembro. O motorista foi identificado como sendo Carlos Alberto dos Santos, da cidade de Colombo. Ele morreu na hora e o corpo ficou preso nas ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros Comunitários de General Carneiro, com o auxílio dos Bombeiros Militares de União da Vitória, removeram o corpo, após quase 4 horas de trabalho. O motorista conduzia uma carreta com placas de São José dos Pinhais, Paraná, a qual estava carregada com vidro. A carreta acabou passando reto na curva e...